Os esforços feitos pela LESC e de outras diversas entidades desde abril deste ano para aprimorar a segurança nas unidades de ensino de Santa Catarina receberam um importante reconhecimento nesta semana. O projeto Consegue Escolar e o enfrentamento do problema da segurança nas escolas foi um dos escolhidos para concorrer ao prêmio de melhor atendimento ao cidadão. Os ganhadores serão escolhidos pelos participantes da Conferência Nacional da Unale, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, que será realizada de 8 a 10 de novembro em Fortaleza. Cada vencedor terá o direito de usar o selo Assembleia Cidadã. O Comitê de Segurança Escolar foi criado pela Assembleia Legislativa logo após o ataque à creche em Blumenau, em abril deste ano. O objetivo foi elaborar um conjunto de ações para evitar novas ocorrências semelhantes no Estado e um projeto de lei contendo uma política de segurança a ser implantada em todas as unidades de ensino de Santa Catarina.